Depois de tanto me pedir, hoje sai a Showcase do Zenitsu, então bora lá, porque a gente tem algumas coisas pra fazer, então já aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que você vai estar me ajudando bastante fazendo isso, beleza? Então aproveita se você quiser falar comigo, entra no meu grupo do Discord, você será muito bem-vindo lá, e de vez em quando apareço lá pra conversar com vocês. Então é isso, bora lá, entra aí no grupo do Discord, aproveita e faz isso tudo, e vamos fazer aqui a Showcase do Zenitsu. Me pediram bastante pra fazer a Showcase do Zenitsu, eu até acho que é um dos personagens mais fortes, hein? Porque tem muita gente que me pediu, então será que é um personagem muito forte? Será que vale a pena? Não sei. Bom, acho que sim, hein? E se você ainda não viu meu checklist, mano, eu fiz um checklist dos personagens do Anime Dimensões, e vai sair também uma atualização do Anime Dimensões. Então presta bastante atenção nesse canal, se inscreve, ativa os sininhos, e... os sininhos, é, ativa o sininho, porque daí você vai conseguir prestar bastante atenção nas novidades aqui do jogo. Bora lá! Vamos lá, vamos lá, tá carregando, charactesting, e vamos nessa, ó. A gente tá aqui, e tal, beleza, tranquilos, vamos lá aqui em Characters, vamos aqui no Zetsu, que seria no caso Zenitsu. Bora lá, vamos lá, tamo aqui com o Zenitsu, e vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, que é agrupar esses pessoal aqui tudo, bora lá, basicamente a gente vai agrupar todo mundo aqui, e tal, bora lá, agrupa, 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 tá aqui, tá todo mundo juntinho, né? Tá todo mundo certinho aqui, juntinho, beleza. A gente tem aqui alguns golpes padrões dele, deixa eu testar nesse personagem aqui, ó. Aqui é o personagem que é só apertar o botão esquerdo do mouse, esse aqui. A gente praticamente só faz um combozinho aqui, e eu acho que ele é mais lento do que o Rimuru no golpe, assim, pera aí, deixa eu fazer um teste aqui. É, o Rimuru ele bate muito mais rápido, mas é muito mais rápido do que o Zenitsu. Tá, o Zenitsu ele bate mais lento, pelo menos é isso que deu pra perceber. Deixa eu ver aqui de novo. É, o Zenitsu bate mais lento, bate mais lento. Ele, ele dá os golpes comuns mais lento. Mas aí também, o que importa aqui é o quê? É o golpe 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá, vamos nessa, tá bom? Que o 1 pode influenciar bastante, até porque nunca que você vai ter todos os golpes disponíveis. Mas, bora lá, vamos testar aqui primeiro o 1. Ah, e, opa, bom, é bom, calma aí, a gente testou o 1. Deixa eu ver, ele dá um dash, ó, ele dá um dash. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Então, como eu sempre falo, se você for pegar algum personagem, dê preferência pra um personagem que atinge todos de uma vez, dando um dash. Tipo o Bakugou, o Rimuru, o Cyborg, todos eles dão golpes, ó, que dão um dash. Ou seja, eles acertam mais de uma pessoa. O problema é que o do Zenitsu, ele é meio reto, né, ó, meio reto. Ele me lembra bastante o primeiro golpe do Todoroki, se eu não me enganar. Vamos ver aqui, ó, o primeiro golpe do Todoroki também é bem reto, então. Mas o dash, nesse caso aqui, é melhor o Zenitsu, porque ele dá o dash. Então, se você estiver encurralado aqui, você dá um dash, dá golpe e vaza. Ou seja, o dash é bom, beleza? O primeiro dá um dash, vamos testar aqui de novo, tals. É isso, é padrão, né? Ó, golpe de dash é bom, porque se você estiver encurralado numa parede, você pode usar ele pra não tomar dano, ó. Aí você consegue continuar fugindo aqui numa boa e tals. Tá acabando a parede aqui também e tal. Você pega e dá um dash. E depois você até pode fazer um combo com o Q pra esquivar dos golpes dos adversários. Ou sei lá, eles estão querendo dar o golpe em você. Você pega aqui, usa o 1, pega e usa o Q e você já saiu da linha do raio de golpes dele. É muito bom, é bom, gostei, gostei. Vamos lá agora testar o 2, né? A gente vai ter que testar o golpe 2. Vamos nessa. É o golpe 2. Opa, legal, legal. Será que dá pra gente fazer um combo aqui com o 2? Calma, deixa eu tentar. No caso, a gente teria que usar primeiro o 2, né? A gente usou aqui o 2, tals, e finalizou com o dash. O problema desses dois, ó, que você já perceberam que ele não acertou esse personagem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ele acerta aquele ali, só que ele acerta mais esse daqui. Se eu até ficar um pouquinho mais distante... Deixa eu pegar aqui um pouco mais de uma distância aqui, daqui, ó. Ó, ele só acerta esse personagem aqui, ele só acertou um personagem. Então, se eu estiver mais longe, ele só acerta um personagem só. Deixa eu pegar a mesma distância, mais ou menos aqui. Ele acertou de novo, só que aquele personagem só deu um hit nele. Deixa eu pegar como exemplo esses daqui, ó. Como eles estão enfileiradinhos, se a gente vir aqui, ó. Uma distância razoável. Ele não acertou ninguém daqui de trás, mas aqui de frente ele acertou. Acho que ele não acertou ninguém, no caso. Deixa eu fazer aqui um dash, tá nesse bloco aqui. Ó, ele não acertou ninguém. Tem uma margem, calma aí. Deixa eu vir aqui. Acho que é aqui a margem de erro. Calma aí. É um bloco aqui centralizado, mais ou menos. É um bloco aqui, mais ou menos, que ele vai acertar pelo menos um. Mas dá pra fazer um combo. Eu, particularmente, não gostei desse segundo golpe dele. Pra mim, eu não gostei, não gostei. É muito difícil de acertar os personagens. Você tem que estar muito perto. E você estando perto, é um risco maior de você ser acertado. Principalmente porque ele não dá o dash, ó. Como o segundo, ele não dá um dash como o primeiro. Então, por exemplo, você tá perto aqui. Pegou o teu dash, você trocou de lado. Não tem como o personagem vir e trocar rapidamente o golpe pro lado que você foi. É impossível. Mas, se você estiver aqui, ó, com o segundo. Muito perto. Como você nem sai do lugar. Talvez ele tome o dano e você ainda tome o golpe. Ou seja, eu não gostei muito desse segundo, não. Se a gente pegar de novo o exemplo lá. Se a gente tiver encurralado numa parede. Vamos vir aqui, ó. A gente tá encurralado numa parede. É isso. Mas a gente não consegue sair. A gente vai continuar encurralado. E o golpe dele, ele não dá nenhum retardo nos personagens. Se a gente vir aqui. Ó, eles vão continuar a mesma coisa. Eles só tomaram um dano. Mas, ó, particularmente não gostei do segundo golpe do Zenitsu. Vamos lá pro terceiro. Terceiro é esse daqui. Tá, gostei. Calma aí. Esse terceiro aqui é interessante a gente testar ali, ó. Deixa eu só fazer um testezinho aqui. Mudar aqui pro Ciborgue e depois pro Zenitsu. Ó, é interessante a gente ficar aqui, ó. Vamos testar aqui e tal. Ó, três é bom. A gente consegue até fazer um combo com dois e fugir com um. É bom pra fazer um combo, tá bom? Como sempre, não é um golpe de dash. Outro que não é um golpe de dash. Ou que não é um golpe que consiga retardar o avanço dos adversários. Ou seja, é mais um golpe. É um golpe tradicional aí. Tem muito personagem aí do anime de dimensões que tem um golpe parecido com esse. Parece que é só uma descarga de energia. Deu pra perceber. Mas, não que os golpes sejam ruins. Mas o primeiro me agradou mais por ser um dash. Acho que os dois são mais de força. Pra quando você estiver no boss, ajuda bastante. Isso aqui e tal. Beleza. É, tá. Pra fazer um combo com esses três é bom. Acho que seria interessante a gente testar fazer um combo com eles. Se a gente vir ali no boss. A gente tá encurralado. Seria até bom, ó. Porque a gente consegue... A gente tá aqui, tá encurralado. Beleza. A gente usa o 1. Escapou. Usa o 2. E finaliza com o 3. Aqui. Provavelmente você vai finalizar todos. Ou você vai tirar bastante dano. Pelo menos você vai tirar bastante dano deles. Aqui. Ah, eu acho que... É bom. É bom. Eu gostei. Eu gostei. Acho que esses três aqui dá pra fazer um bom combo com eles. Ahn. Mas agora a gente tem o 4. O 4 é o mais importante de todos. Eu vou esperar recarregar todos aqui pra gente fazer o teste do 4. Ahn. Vamos testar aqui nos boys, obviamente, né. Ahn. Vamos lá. Beleza. Ele é bom. Beleza. Aqui. A gente pegou. A gente ganhou mais velocidade. Ou seja, a gente consegue escapar. A gente consegue dar o dash ali. A gente ainda consegue usar todos os golpes. Pra fazer um combo... A gente ainda consegue correr, ó. Dá tempo de correr. Pra recarregar os outros golpes de novo. Nossa. É interessante a ideia do 4. A ideia do golpe 4. Eu acho que é o mais interessante. Porque a gente consegue fazer um combo muito OP. Muito, muito, muito OP. Principalmente que a gente... Depois do golpe principal dele, a cena ganha o speed. Ou seja, se você juntar todos os golpes ali, você consegue usar o quarto golpe. Você consegue usar todos os outros três. E a cena consegue dar um tempo de você correr. E o cooldown dos outros golpes voltar. É muito interessante a ideia, ó. Vamos ver aqui, ó. Vem aqui. Beleza. A gente usou. Aí a gente ganhou o speed. Escapou aqui. Usou o primeiro. Deu o dash. Usou o segundo. Usou o terceiro. E a gente ainda consegue correr. O primeiro recarregou. E o segundo vai recarregar. É. Deu tempo do primeiro e do segundo recarregar tudo de novo. E a gente tá aqui intacto. Dá pra fazer uns combos bem maneiros usando os dois, hein. O quarto... Ó. Minha opinião sobre o Zenitsu. Os golpes dele não são tão fortes. Beleza. Mas se você souber usar o Zenitsu, dá pra você fazer uns combos interessantes. E tornar um personagem muito apelão na sua mão. Eu ainda prefiro o Cyborg, o Bakugou, o Rimuru e tal. Usar até o Gojo. Mas o Zenitsu é um personagem bem interessante. Gostei bastante dele. O personagem com um personagem mais rápido. É. Interessante. Interessante. Eu gostei bastante. Dá pra você fazer uns combos sensacionais com o Zenitsu. Então, basicamente isso. Muito obrigado por assistir até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Echô. Echô.